A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe para me. Você não é um cara que você não gosta. Mesmo que você não gosta. Se você não gosta. Se você não gosta. Se você não gosta. Então... Você também é mais forte. O que é? Você também veio para a guerra? Eu tenho que convivir uma guerra embora. Eu geralmente. Eu queira de quem vai. Eu queira muito. Você vai dar uma guerra. Você tem que voltar. Não é que você não está em pedido. Sem 수 Não é que eles todos nos movimentarem. É muito bom. Você pode. Assim não é muito legal. Você tem que. Fique em frente! O que eu tenho que fazer com o meu inimigo é a primeira vez. Eu tenho que me preocupar com o meu inimigo. É realmente uma mulher estranha. É a primeira vez. Eu quero te ensinar mais um pouco. O que é que eu quero proteger o que eu quero proteger o que eu quero proteger? É o meu coração! O que é que eu quero proteger? Eu ainda não vou morrer... Essa é a primeira coisa... Eu gostaria de te ensinar mais um pouco... Eu vou te ensinar mais um pouco mais forte... Já faz a cabeça com quem você tem que encontrar... Que se você quer proteger a pessoa com um forte, eu quero te conhecer... A questão de você me fazer, pode ser... Eu quero te conhecer! Eu quero te porque você tem alguém que me conhece... Eu vou te ajudar... Eu quero te mostrar... Você está fazendo um teatro que eu não fui embora...